Apoiem essa artista aí gente, vamos lá, se inscreve, já faz o jabá É, eu tenho que falar no começo, eu sempre escrevo, se inscreve, compartilha, dá like, todas as suas coisas Mas hoje, oi gente, aqui é a Tereza Reeds, eu já tô aqui com... Vitor Garboça O Vitor é meu amigo, ele escreveu o livro A Dor do Outro é minha também E a gente vai falar um pouquinho sobre o livro dele hoje Vitor, vamos lá, primeiramente li, amei, ajudei um pouquinho né Ajudou super, um pouquinho não, ajudou muito, muito Quando ele tava escrevendo, é muito legal ver pronto assim né É uma coisa que a gente conversa sobre o processo E esse livro aqui, conta um pouquinho sobre a história Bom, a história é do Léo, ele é um leãozinho que mora na Safana, na África E ele tem essa escola que eu chamei de escola inter animalesca Amém Ou seja, tem a mescla aí, essa pluralidade de animais né Não é só com carnívoros, não é só com herbívoros, nem só com felinos, é com vários E como tudo na vida né, a gente tem essa diversidade, tem alguns desafios Ele começa a ver que alguns leõezinhos começam a mexer com outros animais De uma forma um pouco jocosa, pejorativa E ele se incomoda com isso Escrota, qual que é o nível que a gente pode falar palavrão? Olha, a gente tá falando de livro infantil É então Mas eu sou meio desbocada, mas tudo bem Ah não, tudo bem Então, próxima mãe, estutores aí, eu vou manter O Decor, ele é o autor, eu não consigo Ah não, beleza, você é a dona do brinquedo aqui Mas aí o que acontece, o Del começa a se incomodar e fica aquela coisa né Quase como a gente vê uma situação dessas e fala O que a gente faz? E fica assim, pô, mas isso é brincadeira? Não é brincadeira? Até que ponto vai esse humor? E ele começa a se questionar, ele pergunta pro pai, que é o rei da selva Fala, pô pai, mas os outros animais estão brincando com os outros, mas não é brincadeira Eles estão se ofendendo Não filho, isso é extinto Que são, na verdade, é uma grande alusão que a gente passa nos dias de hoje né E principalmente as crianças né Porque acho que na formação delas, acho que desde Acho que eu posso, se eu fosse estabelecer uma idade Uns 5 anos, até quase, a pré-adolescência Se não até a adolescência É a formação um pouco de pensamento, de caráter O que é brincadeira, o que não é O que as pessoas catalogam hoje como mimimi Então achei muito interessante tratar dessa forma Assim, falar sobre empatia A palavra chave pra mim do espetáculo não A gente tá nessa Gente de atora é maravilhosa, tudo é um grande espetáculo Quem sabe vira um musical daqui a pouco Ou, em off, peraí que eu vou conversar com ele sobre isso Mas é uma boa ideia Maravilhoso Mas esta obra, a palavra chave é empatia Tá, eu lembro que você veio falar comigo assim Na época que você teve a ideia E aí, a vontade de escrever esse livro veio sobre Veio disso, a vontade de falar sobre empatia Você acha que foi isso assim Que foi seu gatilho, entre aspas Para escrever? Zá, eu sou uma pessoa que assim Eu fui muito privilegiado por muitas questões que eu não escolhi Eu sou branco, hétero, cis, classe média Então tem muita coisa que eu não sofro Mas eu sempre me sensibilizei, sabe? Eu gosto muito de futebol Então eu vi um caso ali de um jogador que passava por racismo Ele dava a entrevista e chorava e chorava Eu falava, cara, por que as pessoas ficaram tão presas Numa coisa que já é... Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, isso ainda não está resolvido, gente Ainda tem que jogar... Deve estar Deve estar Então quando eu tratei dessas questões Eu falei, cara, eu preciso tomar muito cuidado Porque esse discurso não é meu Eu posso falar como alguém que se... Que se sensibiliza Se sensibiliza, se incomoda Porque eu não estou aqui para ser mártir É engraçado que o Léo, ele não é o herói da história Para uma leitura assim, de forma rápida Você vai falar, ah, é a história do Léo Não é a história do Léo Os alheios mais atendem vão falar É uma história sobre empatia, respeito E os outros animais que precisam ser colocados num sistema equilibrado Eu ia falar sobre isso Porque eu lembro que quando você veio falar comigo sobre a história Foi uma das coisas que eu te falei, né Eu falei, o meu medo é parecer Uma história sobre o que a gente chama de o branco salvador, né O Ice Age Tipo assim, olha como esse cara é super legal Ele ajuda os excluídos Ele ajuda as minorias Mesmo sendo muito privilegiado E aí quando eu li Eu vi que exatamente não é sobre isso, né Sobre as pessoas Apesar de ter o Léo Eu acho que é legal a gente ter esse personagem também Porque acho que falta um pouco, né O que é a pergunta que a gente se faz o tempo inteiro O que um branco pode fazer na luta antirracista O que um magro pode fazer na luta antigordofóbica, etc Porque não adianta só a minoria lutar pela própria minoria A gente não vai sair do lugar Já tá aprovado, né Então é legal que a gente tem, Léo Então a gente tem essa visão da pessoa que Cara, eu não sofro isso Mas o que eu posso fazer, então E as outras pessoas falando Cara, essa é a nossa luta E a gente também não vai ficar alado, sabe É isso Então é muito legal, assim Eu lembro de conversar com você sobre isso Eu gostei de como você solucionou, assim Então a gente tem os bichos que sofrem ali a opressão E é muito legal porque a gente pode fazer essa alusão, né Tipo, a vida e tal Mas também tem muito a ver com os bichos Eu acho que quem é criança vai ficar aquela coisa enraizada E entender sem ser uma coisa explícita Sem você falar assim Ai, filho, olha Você não pode tirar uma pessoa de gorda Tipo, é um negócio, tipo assim Olha, tem um hipopótamo Por que o hipopótamo tá sendo discriminado Com a diferença entre o hipopótamo e os outros bichos, assim É, acho que tem essa alusão dos bichos que é algo muito presente no imaginário das crianças, né Perfeitamente Então eu gostei muito da sua sacada, assim Achei que foi bem legal E eu acho que eu gosto desse lugar do Da pessoa que se sensibiliza e entende que Não é um lugar de fala dela Mas que ela está ali disposta a ajudar Exato No que for preciso, assim É muito legal, acho que é pra crianças, né Pequenas, assim O livro é super rapidinho de ler Vou mostrar, vamos ver Ó, tipo Então eu acho que a partir dos É claro, se você tem filho pequeno Você pode ir lendo o seu filho Mas a partir que ele começa a ler Já dá super pra ler sozinho Ele vai ler super rapidinho Vai ser aquele livro que eu acho que ele vai ler várias vezes, assim E eu ia perguntar pra você da ilustração também Foi uma artista plástica amiga minha Fernanda Rodante Que ela foi maravilhosa Eu lembro até hoje Eu estava fazendo um trabalho Pelo Itaú Aliás, pode falar Marcas aqui Pode, pode Se quiser me corta um sinal Então, tá Aliás, Itaú, por favor Tá, tem aqui a paleta laranja É, ó, tá super E aí, eu estava conversando com ela, né O marido dela também é artista, tal E eu falei Pô, eu estou escrevendo um livro infantil E eu não tenho uma ilustradora Ela olhou pra mim e falou Você está me tirando? Eu falei Como assim, Fernanda? Eu não consigo te pagar Falei Mano, vamos no projeto E no amor e na coragem Que for, foi legal Não, e é super legal Eu entendo, respeito Obviamente todo mundo precisa ser pago Mas é muito bom Quando alguém também abraça essa casa Porque eu falei Ó, Fernanda O que você precisa Para eu te facilitar o trabalho Então, o roteiro já estava Praticamente escrito, né Passando ainda por algumas apurações Porque se você for ver As pessoas com que eu mencionei Tem o Fernando Couto de Magalhães Que foi também As alunas de Santa Maria E um autor incrível Ele escreveu um livro muito bom Eu vi que ele lançou no livro Maravilhoso Eu super recomendo, assim Um dia também quiser trazer aqui Já fica até a dica e o jabá E é só que assim Ananza Macedo e Carol Roberto São artistas pretas Assim, maravilhosos Que eu falei Gente, eu preciso do aval de vocês E tudo isso para dizer Que a gente estava Em Coreia do Cine E tal Toda ilustração E enquanto eu estava Atrás dessa apuração Da validação Do texto Ah, desenha mesmo Que seja em Eu estou ruim Nas palavras hoje Em boneco de palito Para ter uma Uma decupagem Um storyboard Então eu fazia tudo O que mais você precisa Ah, precisa de tal coisa Tal coisa Depois eu entreguei na mão dela Falei Fernanda, eu não tenho pressa Sabe? Porque também acho Que as coisas boas Elas são maturadas No tempo natural delas E aí ela foi fazendo Foi fazendo Aí eu Meu, acho que eu Dei pouquíssimos pitacos Porque tudo que ela entregava Era perfeito Era perfeito Porque assim Eu ainda tinha na cabeça Um desenho tão padronizado Ela veio com uma diversidade Tão grande E ainda me peguei Eu falei Caraca Eu quero falar de diversidade Fazendo desenho padrão Tem que ser diverso É, muito legal Deixa eu ver se eu acho Que a gente tem o Léo Que é o leãozinho Mas aí a gente tem Esses outros bichos Que você está falando Para vocês Então a gente tem O camaleão O hipopótamo E a pantera A pantera é minha preferida Ela é perfeita Mas o hipopótamo também Olha isso E aí Acho que é isso Assim Ilustra bem As coisas que a gente Está querendo dizer Sem necessariamente ser muito Essa é a minha parte preferida Eu ia mostrar isso agora A lanche Não gente Espera aí A lancheira da pantera Tem a Peppa Pig Exato Foi tudo esse momento Na minha vida Então acho que Isso eu gostei muito Eu me falei Nossa, uma referência Ao mundo humano Ao mundo real A nossa realidade Num lugar que é lúdico Mas que aí consegue Ajudar a criança A associar Totalmente A vida dela E eu ia perguntar Não sei se eu já perguntei Mas acho que não Por que o livro infantil Você falou que ia perguntar Agora chegou a pergunta Tá Porque Eu me identifico muito Por conta dos meus trabalhos voluntários Que eu visito hospital Eu lido muito com criança E eu acho que assim É um pouco aquela premissa A gente educa a criança Para não cobrar do adulto E eu acho que É um momento de formação Que a criança Como a criança é um ser muito puro Gostou? Não gostei O que você achou? Ah, eu achei isso Ela é muito genuína Eu acho que é um momento exato Para falar Isso é legal Isso não é legal Isso você faz Isso você não faz Então Discriminar Você não vai chegar para ela E falar Então Se você discrimina Faz uma transfobia Isso é crime Inafiançável Então Para explicar para uma criança Mesmo de terno e gravata Independente do tamanho dela Mas se você vai explicar Para uma criança Realmente em formação Você não vai chegar Com o estatuto A gente chega de maneiras lúdicas Chega com maneiras Mais acessíveis Para essa criança Para que ela possa entender Que não é assim que se faz E quando ela crescer Ela vai ver essa situação E tomara Que ela tenha uma atitude igual do ela Falar Cara, isso não é legal Porque acho que O importante Até a frase Se não me engano É do Martin Luther King Que assim Quem cala com o mal Consente com ele Então acho que o importante É assim Ah, fez uma piada ali Porque a primeira reação dele É falar Não entendi Explica E aí você vê O quanto a pessoa Fica constrangida De ver que ela tem esses preconceitos Seja em forma de brincadeiras Seja como realmente uma ofensa E a pessoa Eu Sempre que eu vejo uma situação Eu quebro Ela fez um comentário Ah, a mulher sabe dirigir Entendi É porque Eu fingi que é idiota Não entendi Aí eu falo assim Bom, pode ser Porque a maioria dos instrutores São homens Então a culpa é nossa também Você já pensou nisso? Aí a pessoa começa Ah, não Veja Não É complicado Porque aí você vê O quanto a pessoa Tem ainda que se desconstruir Eu vivo em constante desconstrução Todos nós E acho que até o livro Que fala sobre abrir mão desse ego Do não, eu sou um herói Não tem herói aqui, cara O negócio é você simplesmente Respeitar o outro Tá tudo bem É porque a gente tem essa imagem Do leão como esse O rei da selva, né O pai dele é muito legal Porque eu achei Que a gente ia ter esse momento Que é meio clássico Dos livros infantis Do tipo O pai ir e falar Filho Que nem Simba Tudo que o sol toca E não é, né Tipo O pai reproduz esse lugar Tipo Ai não, filho É instinto Cara E é um lugar Que se a gente for pensar Também é muito real Das gerações antigas Mais anteriores à nossa Sim, sim Que reproduzem Esses discursos Muito por instinto Muito porque Ai, foi o que eu aprendi Nunca tarde pra desaprender, né Exato Então é um lugar Eu gostei dessa representação De tipo O pai também não sabia Então o leão Teve que Com as próprias Ali habilidades Que ele tinha Entender Por que que ele continuava Achando aquilo errado Exato Então Isso pra mim é muito legal Esse lugar do instinto Como o mimimi também, né A gente É Transpassar tipo Ai não Mas sempre foi assim Não Não dá mais pra ser, né Exato É Eu acho que é muito isso São lugares que são Enraizados E não justificam Mas é isso Piadas enraizadas De tipo Ai, aquele viadinho Mano, até hoje Sabe, assim Já não é mais pra ter E aí quando você pergunta A pessoa Pode não ter falado De forma presurativa Mas não é mais pra falar De forma nenhuma, né Então é meio isso Quando a gente vai Confrontar os bullies aqui As pessoas que fazem Muitos pensam Ai, não pensava No que eu tava falando Tem muitos que pensam E fazem por maldade E aí eu também não sei dizer O quanto a gente consegue Recuperar essas pessoas Acho que Acredito que consiga Mas Essas que Com fé Essas que reproduzem Porque escutaram Porque vêm de casa Um pai que reproduz Um discurso que ouviu Do avô É aí que a gente tem Que começar a cortar E esse lugar Que você falou De realmente não entender Porque não é pra entender Tipo Ai, tá Entendi que ele não quis Falar por mal Mas a gente tem que Confrontar mesmo assim Como assim? Entendi E é isso que ele faz E isso quebra mais a pessoa Do que você brigar Porque quando a pessoa E claro Tem vezes que a gente Não tem paciência Que a gente vai brigar Que a gente quer mandar Pra aquele lugar Somos humanos Mas falando pra criança E é isso É uma coisa que eu sempre falo Não existe Não existe Assunto que não possa Ser tratado pra criança É como a gente trata Mas você vai falar De homem De morte pra criança Eu vou falar de morte pra criança Você vai falar sobre Meu Deus Casal homossexual pra criança Eu vou falar de casal homossexual pra criança Existe casal homossexual Existe até na natureza Exatamente Porque é isso gente Antes aquela história De falar Ah é feito nas coxas Então Por que que se fala assim Ah porque antigamente Ah então É um termo de origem muito legal Porque isso é a própria etimologia Pensa que antigamente A gente se reportava pro outro Como vossa mercê Vós me ser Você e ser Hoje é normal Você tá vendo Tereza Então é normal Então o que custa Abrir mão de uma coisa Eu acho que as pessoas Isso reverbera nelas Nesse ego Que é como mostram Os antagonistazinhos Que são esses lõezinhos E tem a girafa também Que também entra aí Como um tipo Cara Por que que a gente Tá degladiando Entre si Sendo que Tem uma frase de um filme Você já viu Formiguinhas? Já Tem uma frase que eu achei maravilhosa Que aquilo ficou na minha cabeça Quase que mais Do que vida de inseto Que ele fala assim Que a formiga Acho que tem um ser humano junto né Eu falo Não porque na escola Eles me tratam diferente Mas ser diferente É o que nos torna completos Se você for igual Você é mais um Fica uma coisa homogênea Eu não uso esse termo lá Mas aí vem a reflexão Que quando a gente é diferente Um é alto Outro é baixo Um é magro Outro é gordo Um é preto Outro é branco Outro é asiático É maravilhoso Porque dentro da analogia das formiguinhas Cada habilidade proporciona uma coisa pro sistema do formigueiro E a sociedade devia ser a mesma coisa É eu acho que é isso assim né A gente Tratar o mal pela raiz Então começar falando com as crianças De um jeito lúdico É legal que esse livro também pode ser várias coisas Dá pra ser uma peça tranquilamente Dá pra ser um musical Dá pra ser Enfim Várias coisas Conta aí pras pessoas como a gente faz pra comprar seu livro Bom, através do site da Dialética Você pode comprar o livro físico E também tem o link do ebook Se você quiser a edição dele digital Também tem as ilustrações no ebook Tem, tem tudo Vou deixar o link aqui embaixo É, se não vai custar É, é bem legal Acho que ainda mais pra criança Assim, eu como professora Posso provar Só não vai ficar fazendo bigodinho Eu fui a criança que fazia bigodinho Em todos os livros Não, mas eu só buscava Isso que é normal, né Acho que é normal É normal fazer arte Em cima da arte Mas é que tá tão bonito Tá bonito mesmo Não, mas é isso aí, ó Bom, tudo bem Vocês compram o livro Comprando o livro tá ótimo Eu surpreendi Como você tem um sobrinho Uma criança e um afiliado Filhos Ou até, enfim O meu está aqui pra minha coleção Pra eventualmente Quando isso chegar Se chegar É, minha Minha priminha Que acabou de ir na seta Lá na Austrália Mas quando ela vier pro Brasil Já sou preparada Então, você viu Muito bonitinho Vou te mostrar foto Depois daquela Essa pessoa, a coruja Minha prima Enfim Então, indico fortemente Gente, o livro é muito legal Super rapidinho de ler Tá? E que, enfim Pra escolas Muito legal Muito didático E esse lugar Acho que todo mundo se identifica Tanto as minorias Quanto as pessoas Que deveriam já estar repensando Esses tipos de discursos Que a gente ainda reproduz Com certeza Vitra, muito obrigada Por vir ao canal Amei Parabéns pelo livro Muito feliz Obrigado por ser convite Imagina sempre Estão sempre bem-vindo Se vier outro livro aí Estaremos aqui de novo Quem sabe Quem sabe Ó Ele faz muitas coisas Gente, então não duvido Porque esse homem Tem que tirar o currículo A gente vai ficar aqui Até amanhã Mas sigam ele nas redes sociais também Vou deixar aqui embaixo Vou deixar aqui na tela Não sei Eu tô aqui Põe ali É aqui Tá na tela É isso aí Põe na tela Põe na tela Se liga Está aqui Sigam o Victor Vocês vão se arrepender Muito obrigado mais uma vez Por hoje é só Mas hoje vocês No próximo Um beijo E até lá Tchau Tchau, tchau